Olá amigos e amigas, eu me chamo Tayro Siloé, estamos mais uma vez aqui no canal Vinhos de Cia, eu fiquei uns dias aí afastado, correria da vida, não deu para estar gravando os vídeos, mas vamos aqui agora estar experimentando esse frisante, é um frisante rosé suave chamado Monte Pascal, Monte Pascal, é um frisante brasileiro, da uva Moscato, que costuma ser bem doce, essa uva, ela tem até um apelido que é, que aqui na verdade é o nome Moscato, Moscato quer dizer a preferida das abelhas, porque é uma uva bem doce, então assim, as abelhas gostam muito desta uva e foi feito até um dia especial comemorativo dessa uva Moscato, que é o dia 9 de maio, que é considerado o Moscato Day, o dia de comemorar, de tomar, de apreciar essa bebida com essa uva tão agradável. A abertura desse frisante é Skull Cap, facinho de abrir, então hoje nós não teremos, né, a nossa rolha para coleção e vamos verificar aqui, eu gosto muito, né, dessas bebidas adocicadas, alguns apreciadores de vinho não gostam, mas eu gosto, tem o paladar um pouco feminino, né, que a gente sabe que as mulheres que apreciam bebidas docinhas e eu também gosto, eu sou apreciador desse tipo de bebida. Uau! Vamos verificar aqui a coloração, a gente verifica que é uma coloração da cor salmão, a gente verifica aqui que é uma coloração salmão, é um rosa bem, bem fraquinho, um rosa bem, bem suave, a cor desse frisante. O aroma bem agradável. Eu percebo aqui o aroma de morango. Tá achando que o meu olfato hoje não tá dos melhores não, porque eu só senti morango até agora. E lá, um pouco distante, parece que eu percebo um pouco de maçã. É bem distante, a gente percebe maçã. Maravilhoso! Eu até me recordo que aqui no canal eu já tomei alguns vinhos rosês, né, posso citar aqui o Quinta de Bons Ventos rosês, que eu gostei muito, e também tomei o rosê piscina. Eu não recordo a avaliação que foi dada pra aqueles vinhos, né, mas eu confesso que esse aqui ganhou dos dois. E aí, sem falar que esse aqui é brasileiro, né, e os outros dois, Quinta de Bons Ventos é português, e rosê piscina é um vinho rosê francês. Então, assim, nada melhor que nesse momento de Copa do Mundo, né, a gente escolher a nossa seleção, né, vamos dizer assim, o nosso país, né, mas independente de estarmos em Copa do Mundo, eu gostei realmente desse frisante. Ele que tá avaliado lá na Vivino, com a nota de 4.1, eu, lamentavelmente, eu não me recordo quanto que eu paguei nessa garrafa, mas eu acho que foi barato. Em média, uns 30 reais, não me recordo, realmente não me recordo. Eu comprei aqui na Atacadista Açaí, aqui próximo da minha casa, e vou falar pra vocês. A gente vê que o rosê piscina, por exemplo, rosê piscina é um pouco modismo, né, então as pessoas tomam, falam, gostam do rosê piscina, e pra mim, esse frisante brasileiro, né, o Monte Pascoal, ele tá muito bom, melhor que o rosê piscina. E eu tenho certeza que eu não paguei um valor tão alto, tal qual o que é cobrado pelo rosê piscina. 100 reais, eu devo ter pago 30, pra jogar muito, vou jogar muito, uns 37, eu não lembro, realmente eu não lembro o valor que eu paguei. Mas tá aqui, é, uma dica de um frisante, né, rosê espetacular. Gostei mesmo, e vou tá tomando com a minha esposa, né, e pretendo adquirir outras garrafas. É aquele frisante da gente tá tomando com amigos, né, principalmente quando o amigo está com a esposa, então assim, a gente sabe que as mulheres preferem, né, essas bebidas adocicadas, e eu também gostando, é uma boa pedida, né, a gente tá abrindo um bom, um bom frisante, com preço acessível, brasileiro, e tá confraternizando, e tá conversando com os amigos, e apreciando essa bebida tão agradável. Então fica a dica aí, né, Dom Pascoal, um frisante bastante saboroso. Muito bom mesmo. Bem, mas vou retirar aqui o Dom Pascoal, e vou pegar aqui uma bebida, que não é vinho, inclusive é uma bebida que eu nunca tomei, mas um amigo, até meio que em tom de brincadeira, ele falou assim, ó, vou te dar uma bebida, eu quero que você aprecie essa bebida lá no canal. Eu já apreciei uma pinga, né, já apreciei também aqui um abicinto, e agora no próximo vídeo vou estar apreciando essa outra bebida, que assim, eu não faço nem ideia se é amarga, se é doce, se é boa, se é ruim, né, mas é uma bebida assim, eu acredito que de baixo custo, né, e que nós vamos experimentar, e vamos dar mais uma vez a nossa opinião sincera, se a gente gostou ou não, que é catuaba da raça, é isso mesmo, catuaba da raça. Então acompanha aí no próximo vídeo, a gente tomando e dando a nossa opinião. Eu acredito, pra ser bem sincero, eu acredito que eu vou detestar essa bebida, que eu não vou gostar. Mas é um amigo presenteou, né, ele falou, não, toma lá, vamos ver o que você vai achar. Vou estar tomando, e mesmo sendo um presente, se eu não gostar, eu vou ser sincero, né, eu vou dizer mesmo que eu não gostei. E espero que esse amigo que me agradeceu com essa garrafa de bebida não fique chateado, né, se eu não gostar, eu tenho que ser sincero aqui com as pessoas que acompanham o nosso canal. Então eu finalizo o vídeo de hoje mandando um abraço pra um amigo, um amigo da minha época de infância, né, um amigo que tem tempo que a gente não se vê, mas agora há pouco a gente se reencontrou pelas redes sociais, a gente agora é amigo nas redes sociais, e o engraçado de tudo é que eu não sabia o nome dele, eu pensava que o nome dele era Denivaldo, eu sempre chamei ele de Denivaldo, ah, o Denivaldo, Denivaldo, mas agora vendo o nome dele nas redes sociais, o nome dele é Danivaldo. Então, vou mandar esse abraço aí pro meu amigo Danivaldo, espero em breve a gente estar nos encontrando pessoalmente, tá certo? E estendo também esse abraço aos nobres amigos que acompanharam esse vídeo até o final, tá? Fiquem com Deus. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus.